Vamos conhecer agora o nosso participante. Vamos para a pergunta que vale mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale dois mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale três mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale cinco mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Qual é a resposta certa? Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos ver. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos lá. Certa resposta. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vinte mil reais. Certa resposta. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. mil reais. Provação. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Está certo disso? Certa resposta. Agora vamos para o arrisca tudo. A última pergunta valendo um milhão de reais. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Parabéns, você acaba de ganhar um milhão de reais. Parabéns.